Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo aqui sensacional para mostrar para vocês. Pessoal, hoje eu vou estar falando aqui sobre o projeto incrível na rede solana chamado Water, literalmente água. Water, memecoin, water solana, dependendo de como você queira chamar, tá? Essa moeda aqui abalou o mercado cripto no geral, tá bom? Essa daqui galera é o primeiro token, tá? Vamos chamar de memecoin, é um meme de caridade e tal. Ele foi o primeiro, cara, a alcançar patamares que nenhuma memecoin até hoje conseguiu alcançar, tá? O Water, cara, conseguiu ser postado aqui, ó, publicado no Instagram do Messi. Vocês têm noção disso? Como eu falei, nenhum outro projeto de memecoin conseguiu fazer isso, tá? Sei lá, é BitGet Binance, é uma empresa gigantesca que consegue patrocinar os caras. A Water Solana, que é um token na rede solana, conseguiu isso. Não só o Messi, cara, como também teve aqui, ó, o Ronaldinho postou no Instagram também sobre a Water Solana. Isso aqui é fantástico, cara. Então, assim, a Water Solana alcançou patamares que nenhuma memecoin atingiu até o dia de hoje, tá? Estamos falando aqui de marketing, alcance, o que esses caras fizeram em tão pouco tempo é algo aí digno de a gente acompanhar, tá bom? Galera, vou falar um pouco do projeto, do que a gente pode esperar aí para os próximos meses, semanas, para o futuro do projeto, tá bom? Primeiramente, estou no site oficial aqui, watercoin.wtf. E aqui é o ponto de partida para você que não conhece o projeto ainda. Agora, acredito que todo mundo aqui que está relacionado a cripto, pelo menos ouviu falar desse projeto. Cara, ele cresceu muito, ele bateu sua própria All Time Hike, galera, 11 vezes. Então, assim, o projeto é lançado, tem a sua pré-venda, etc. Foi lançado, bateu All Time Hike uma vez. Teve uma correção, bateu de novo. Ele já fez isso 11 vezes e, com certeza, a gente pode esperar que ele vai atingir All Time Hike novamente em breve, tá bom? Project Water, token de qualidade, de caridade, tá? Memecoin na rede Solana, disponível aqui para você comprar diretamente na rede Solana. Na Radium, OKXdex e também na Jupyter. Não só isso, olha isso. Exchanges listados, a gente já tem aqui BitGet, MaxiGlobal, BitMart e ainda está escrito aqui, ó. Algumas a serem anunciadas. Então, assim, olha as exchanges que já estão projetos aqui da Water. Já são exchanges gigantes. E, assim, um projeto desse nível, desse tamanho, a gente vai ver muita listagem ainda, tá? Somente três no momento que eu estou gravando esse vídeo. Já patrocinaram Messi, Ronaldinho, já teve, cara, All Time Hike mais de 11 vezes. E, assim, eu ainda fico incrédulo, cara. Que eu estava, por exemplo, no WhatsApp aqui e me mandaram esse post aqui, cara. Do Messi postando o Samuruma Memecoin. Isso aqui, cara, é realmente gigante. É algo que eu nunca vi ainda no mercado cripto, assim, relacionado a Memecoins ou Tokens, etc. Nunca vi uma celebridade tão grande fazendo aí um post para uma moeda, um token. Muito legal, né? Beleza, galera. Vamos continuar aqui nossa jornada. Endereço de contrato fixado aqui no site para você não cair em nenhuma moeda falsa, tá bom? E aqui também links para Dextools, Dextcreener, para você poder acompanhar o gráfico do preço aí da Water Solana. Então, aqui, ó, na Dextools, por exemplo, a gente consegue acompanhar, né, o gráfico de preço. Claro que nas exchanges também dá para acompanhar, né? Vamos lá, algumas informações, tá? Inclusive, está aqui, ó, na Wiki da Water Coin, que eles criaram aí algumas coisas para ter o projeto com uma longevidade maior, tá? Inclusive, desde a pré-venda. Então, cara, a pré-venda já foi desenhada para ter um impacto grande, para ter grande verba de marketing, grandes lançamentos. E é interessante isso aqui, né? É market cap e caridade global, iniciativas para atrair bilhões de pessoas, tá bom? Mecanismo de escassez desde o projeto, ou seja, staking com mecanismo de burning. Listagem, tá? Pré-assinada com exchanges top, sabe? As melhores ali. Não vai ter Futuros durante os 90 primeiros dias de lançamento na moeda. Isso aqui é interessante e muito bom para não haver muita especulação em cima do token. O Futuros, cara, impacta diretamente ali com o preço spot à vista de qualquer criptomoeda. E tem muitas memecoins, cara, que tem um preço, uma volatilidade muito grande, porque no lançamento delas você tem perpétuo. Você tem Trading Futures. Ou seja, a Binance às vezes lista uma memecoin, já lista Futuros. Isso aí, cara, dá um impacto muitas vezes negativo em cima da moeda, tá bom? Aqui eles falam também da Press Sale, ó, Heavy Press Sale Limits, por ser um projeto gigante, você podia comprar 200 solanas aí por wallet. Incrível, né? Influencers, contribuidores e tal, com Vesting Contracts. Ou seja, a galera aí, influencers, tem um contrato de Vesting em cima dos tokens. Então, vamos supor que eles liberaram 1 milhão de dólares para marketing, etc. Tem Vesting, não são tokens liberados de uma vez. É tudo planejado para que ele tenha um crescimento orgânico ao longo do tempo. Water NFTs com parcerias e celebridades. Olha isso, cara, tá? Se os caras pegaram Ronaldinho, Messi e tem mais gente a caminho, quando a gente olha aqui no grupo do Telegram, então imagina o estardalhaço que eles vão conseguir fazer quando criar a coleção de NFTs em parceria com grandes celebridades. Então, aqui eles falam mais aí do seu roadmap, a porcentagem de tokens, todas as porcentagens e tudo o que você precisa saber. Legal, né? Então, assim, calls, influencers que tiveram acordos, etc, com Vesting, listagens, já foram pré-assinados os acordos, ou seja, para não ter futuros e também outras coisas, tá? E olha aí, become a Water Holder e ganhe grandes prêmios. Então, eles vão, cara, distribuir aqui também alguns prêmios para quem é Holder. Então, o fato de você ser Holder do token da Water, você vai ter chance de ganhar um cruzeiro do mundo inteiro, uma passagem, uma parada para as Maldivas, Iceland, também que é, cara, Islândia, também, cara, quem sabe ganhar o seu iate privado. Então, tem muita coisa aí que os caras ainda vão anunciar. Assim, em marketing, tudo é algo surreal. Então, os caras estão de parabéns. Press Sale, aqui as porcentagens, tudo você encontra lá também na Wiki. Fala aí do Freezing Staking, o Staking ali trancado, onde você vai ter a porcentagem APR, em cima do Supply, e o Vaporizing, que é o Burning. A gente viu aqui, né, ó, sistema, aí, ó, Staking with Burning Mechanism. Então, aqui eles explicam, né, como vai funcionar aí esse esquema do Staking e do Burning. Muito legal. Aí, ó, Get Rewards in Water. Water é um token de impacto, então é algo essencial para todos. Então, eles criaram o primeiro meme token, que é focado em ajudar caridade global e também organizações e pesquisas para melhorar a comunidade de meme e, de forma coletiva, mudar o mundo para melhor. Então, melhorar o mundo de forma coletiva. Muito legal, né? Bom, sem muita enrolação, vou mostrar rapidamente aqui, ó, o Instagram dos caras, 200 mil seguidores, como a gente viu aqui, ó, postagem do Messi, Ronaldinho, é uma meme coin focada também em caridade e é gigante, tá? Twitter dos caras aqui, ó, não postaram nada ainda e já tem 190 mil seguidores. É insano o tamanho dessa moeda. E, cara, se a gente entra aqui, ó, no Telegram, cara, são 3 milhões de membros no grupo do Telegram da Water Solana. Então, gigante. Bom, claro, eles postaram aqui, ó, que vai ter outra celebridade gigante aí fazendo marketing para a Water Solana. Quem será que é? E eles, inclusive, postaram aqui, o primeiro que acertar nos comentários aqui do Telegram, quem é essa celebridade vai levar 5 milhões de tokens Water. Então, assim, será que é muito, cara? É uma quantia considerável. Vamos mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos aqui, ó, Mexi Global, para a gente ter uma noção. 0, 0, 0, 8, claro, não chega a ser tanto aqui, eu não consigo colocar o valor. Vamos lá no Coin Market Cap. Lembrando também que a Water está em trending nas maiores corretoras, nas decks. Dex, você entra na Dex Tools, ela está nos trendings, você entra na Dex Screener, está nos trendings. Então, o negócio está muito, muito gigante. Um impacto absurdo. Então, aqui, ó, para vocês terem noção, Galera pode achar que não é muito, mas 5 milhões de Water são o equivalente a 4 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, entrou no grupo do Telegram lá. Se você for a primeira pessoa a acertar aquela celebridade ali, você leva para casa aí 20 mil reais em tokens Water. E se ele bater o time high de novo, 4 mil dólares, pode virar 8, 12, 20 mil dólares. Então, tenha a chance, acompanhe as redes sociais, porque com certeza vai ter outras coisas assim. E você tem chance aí de tentar pegar a sua fatia do bolo. Links na descrição. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima e valeu! A gente se vê na próxima e valeu!